30 tokens grátis no airdrop da Bastoken Sou o Bitcoin que eu falo com vocês, eu Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal Excelente airdrop aqui, mas não temos o valor estimado ainda Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora pro vídeo Pessoal, então, excelente avaliação aqui de 4 estrelas, e-mail, Twitter, Telegram Não temos o valor estimado, são 30 tokens BAS Beleza? Então é bem fácil, inicie o bot, junte-se ao do Telegram Telegram, Twitter, e coloque sua carteira ETH, ERC20 O mais legal aqui é que ela está listada inicialmente na Bitrivex, na DDEX, entre outros Então você pode estar clicando aqui pra ver o site oficial deles E lá dentro do site oficial, rolando aqui um pouquinho pra baixo Você vai conseguir observar as listagens, tá? Então, ó, tem aqui também na OpenDEX e na CryptoSex, tá? Então você pode estar clicando aqui pra poder ver o valor dela, a listagem, tá? E a Bazuca é um token, né? Deflacionário, autodeflacionário, com uma queima de 2%, fechou? Então, ó, ir ao airdrop Vamos cair aqui na base do token airdrop bot, vamos abrir o Telegram Esperar carregar aí E aí simplesmente vai clicar no botão começar E vai ter as tarefinhas, tá? Então como eu já fiz as tarefas, vai aparecer aqui que eu não convidei tantos Aqui é os meus dados, ó, que eu preenchi, tá? E a minha carteira pra receber o airdrop Então vamos voltar lá pra cima Esse aqui ele não deixa ver, tá? Mas é bem simples, tá, pessoal? Ele vai pedir pra você colocar o seu Twitter E vai pedir pra você seguir ele E se eu não me engano fazer um retweet Depois vai pedir aqui o e-mail Vai pedir pra você a sua carteira, tá? E acabou É só isso Ele vai te dar já o seu link de referência aí, tá? E aí você convide amigos pra que ganhar Pra que você ganhe um pouco a mais de tokens, tá? Bem facinho Vídeo rápido, airdrop rápido e fácil É isso aí, muito obrigado Valeu